Cerca de 800 mil agricultores familiares vão receber duas parcelas a mais do seguro garantia safra. Com isso, vão ser sete parcelas no valor de R$ 136,00 para ajudar os pequenos produtores a enfrentar a seca. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz pra gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa medida foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira no programa Café com a Presidenta. E quem conversa com a gente agora sobre este assunto é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Secretário, como vai ser feito o pagamento dessas duas parcelas adicionais? Boa noite. Boa noite. Olha, o pagamento é automático. Cada agricultor vai receber essas parcelas adicionais, da mesma forma como está recebendo as demais parcelas, as parcelas normais que ele já vinha recebendo. Elas vão ser pagas em conjunto ou mensalmente como as demais parcelas? Vai ser pagas mensalmente. Cada agricultor que já vinha recebendo as parcelas durante os cinco meses vai receber no sexto mês e no sétimo mês a complementação. Quem são os agricultores? Quais são os agricultores que têm direito a esse benefício, secretário? São todos os agricultores que fazem parte do programa Garantia Safra. Aqueles agricultores que participam do programa, aderiram ao programa. Estão nos municípios que tiveram o seu pagamento feito e nos municípios que tiveram situação de emergência decretada, enfim, municípios que estão enfrentando estiagem e que tiveram perdas acima de 50% na sua produção. Aqueles agricultores que não fizeram adesão ao plano Garantia Safra, eles têm algum tipo de benefício? Nós estamos, excepcionalmente, esse ano, o governo federal está com uma ação adicional, onde os agricultores que não estão no Garantia Safra também vão receber uma complementação, vão receber uma bolsa, um auxílio emergencial, porém num valor bastante menor, numa parcela de R$ 80,00, sendo que os agricultores que estão no Garantia Safra vão ter uma parcela de R$ 140,00. E para os agricultores que, porventura, queiram aderir ao Garantia Safra para a próxima safra, como é que eles devem fazer? Isso é muito importante. Nós, a partir do próximo ano, nós só vamos trabalhar com o Garantia Safra. O auxílio emergencial é excepcional, serve só para esse ano, por isso a gente pede que para a próxima safra, os agricultores já procurem o seu sindicato, procurem a Prefeitura para fazer adesão ao Garantia Safra. É um programa muito importante, simples de adesão e que ele funciona muito bem, que ele chega com um recurso bastante importante para os agricultores quando eles têm uma perda, quando tem uma seca como essa que a gente está enfrentando, infelizmente, este ano. Esse recurso é basicamente para auxiliar esses agricultores agora nesse período de seca? O programa é um programa anual. Antes de cada época de plantio, o agricultor adere ao programa. Se tiver perda naquela safra, o agricultor recebe a indenização e na próxima safra, o agricultor tem que fazer novamente a sua adesão. Esse é um recurso para fazer com que o agricultor possa passar por esse período difícil, para que ele tenha algum recurso para tocar a sua propriedade, a sua produção, enquanto ele busca ter tempo para iniciar a próxima época de plantio. Também agradeço então aqui a participação do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Renata, somando os agricultores do Garantia Safra e esses outros que não fazem parte, mas que também vão receber parcelas adicionais de R$ 80, os beneficiados passam de R$ 1 milhão. Renata. Carandina, obrigada pelas informações.